Muito bem, preparado para conhecer Nova York? Então anote aí! Para uma viagem mais em conta, fique seis noites no Hostel International New York. Além de muito bem localizado, o hostel é super bacana. Você pode curtir Chinatown, que mostrei aqui no programa, e não deixe de provar o clássico cachorro-quente nos carrinhos do Centro-Park. Ah, que delícia, hein? Com as passagens de classe econômica, o custo seria mais ou menos seis mil reais o casal. Agora, se você quiser uma viagem luxuosa, a minha dica é se hospedar por seis noites no Hotel Q&A, que é sensacional. Eu fiquei lá, hein? Deu uma volta para conhecer a famosa Wall Street, claro, e para completar, vale a pena jantar no restaurante Chef's Table, que tem três estrelas Michelin, isso mesmo, três estrelas Michelin. Com as passagens de avião de classe executiva, o preço é cerca de 30 mil reais do casal. Gostou das dicas? Então faça uma excelente viagem!